Oi, gente! A gente está com mais um episódio da série Faça Sua Festa em Casa. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem palha italiana. Todo mundo adora, é muito fácil de fazer e a gente consegue vários sabores diferentes. Vamos começar? Aqui, primeiro, a gente vai quebrar. Não é processar, tá? Porque eu quero uns pedaços de biscoito maisena. Aqui eu vou fazer canela, doce de leite, o tradicional e um de cappuccino. O de cappuccino, eu fiz um brigadeiro normal com chocolate, mas eu coloquei café solúvel junto. Eu triturei um pouco o biscoito. Aí eu vou pegar o meu brigadeiro, uma colherada do meu brigadeiro, eu fui, sei lá, 10 biscoitos aqui, né? E vou misturar essa bolacha com o brigadeiro. Feito isso, eu vou pegar uma forminha que eu já passei manteiga nela, tá? Só manteiga, pouquinha. E agora eu vou informar isso aqui. Ó, eu gosto dele mais altinho. Tem gente que faz bem fininho, eu quero fazer tipo uns quadradinhos. Deixar esfriar um pouco pra cortar depois. Eu tô fazendo isso pra vocês entenderem que é fácil você fazer outros sabores. Eu tô fazendo esses aqui, mas você pode fazer de qualquer outro sabor. Pode fazer brigadeiro de capim santo, brigadeiro de canela, brigadeiro de tudo que for e misturar aqui que vai dar o mesmo resultado. Coloco um pouco do brigadeiro de café e a canela. Bom, eu vou fazer agora o de doce de leite, mesma coisa. O meu doce de leite, ele é mais mole que o brigadeiro. Então eu vou colocar um pouco de doce de leite e um pouco de brigadeiro pra dar o ponto. Se você cozinhar a lata de leite condensado e fizer aquele doce de leite bem firme, você não precisa colocar o brigadeiro, tá? Eu passei tudo um pouquinho de manteiga pra não grudar embaixo. A diferença do caputino pro de canela é que no de caputino eu coloquei o brigadeiro com café e no só de canela eu vou colocar o brigadeiro com canela. Vamos refrescar e depois secar em Copacabana. Agora isso aqui eu vou levar na geladeira cinco minutinhos, só pra ele dar uma firmada pra eu poder cortar. Bom, gente, minhas palhas já ficaram cinco minutinhos na geladeira e deram uma firmadinha. Agora eu vou cortar e passar no açúcar. Se você tiver um cortador em casa, o que você gostar, você pode modelar aqui, ó. Ó que fofucho. Um coraçãozinho. Bom, gente, essa é a minha palha italiana, espero que vocês tenham gostado. A trilha do vídeo é do João Sabiá, um grande amigo que eu adoro. Eu misturei todas as minhas palhas aqui, todos os sabores, porque assim todo mundo que for comer vai ter uma surpresa na hora que provar. Meu coraçãozinho hoje vai pra Luna, que não quis gravar comigo, mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem, deixem seus comentários, se inscrevam no canal. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho